Este vídeo mostra o momento em que a adolescente é socorrida pela equipe de resgate da Rota Oeste. Eles utilizam um cilindro de oxigênio e rapidamente levam a vítima para o hospital. Isabela Maria Ferronato tinha 14 anos e estava neste Ford Fiesta envolvido no acidente na BR-63, perímetro urbano de Sinop. Isabela foi encaminhada inconsciente aqui para o pronto atendimento do Hospital Regional de Sinop. Segundo informações extra-oficiais, ela teve nove paradas cardiorrespiratórias e a equipe médica já se preparava para realizar uma cirurgia, quando ela não resistiu e acabou falecendo. O motorista do carro é o pai de Isabela. Ele sofreu alguns ferimentos e foi socorrido pelo corpo de bombeiros. Ambos estavam no veículo sentido sul, quando precisou diminuir a velocidade por causa do radar. Esta caminhonete Ford Ranger, que vinha logo atrás, acabou batendo na traseira do carro, que rodou e invadiu a pista contrária, sendo atingido pelo Corolla branco. Aí ele rodou, eu já estava em cima, não deu tempo nem de... só sentia pancada, que eu escutei cantar os pneus, aí eu vi o vulto preto na minha frente, não deu mais tempo de nada. Pegou bem na lateral mesmo? Pegou de cheio. Ele cruzou assim, eu peguei ele de cheio. Ele conta que ainda tentou ajudar as vítimas. Aí eu corri ali, abri para tirar ele, aí eu vi a menina, ela estava com o pescoço caído, né? Assim, não mexido, mas daí vinha outro carro atrás, o pessoal já desceu e começou, assim, dar os primeiros socorros nela e tal. Aí falou, nós não podemos mexer porque tem que esperar vir o pessoal especializado, né? Aí o senhor do carro começou a ficar nervoso e coisa, aí o menino falou, sai para lá para não evitar de problema. Ele e o motorista da caminhonete não se feriram e continuaram no local e repassaram as informações para a polícia militar. Isabela estava no banco do carona, a parte mais atingida com o impacto. O veículo ficou destruído. Isabela tinha 14 anos e morava ali próximo, no bairro Alto da Glória. O velório e sepultamento aconteceram neste domingo, dia 2 de abril.